E aí gente, todo mundo feliz hoje? Vocês estão felizes? Bom, eu estou muito feliz, pois o Flamengo ontem ganhou a segunda vitória consecutiva na Libertadores, ganhamos de 4x1, quanto a União da Calera. O que? União da Calera. Eu acho que é isso. Mas eu estava com muita saudade de gravar aqui pra vocês, então depois de muito tempo, vou ter que gravar o pós-jogo pra vocês. Olha, ontem deu muita, muita saudade de Maracanã, que eu acho que ontem seria aquele jeito que você ia no Maracanã. Então, ai, seria tão lindo, chegar lá cedo, 5 horas, ai, seria lindo. Mas, quando voltar, se Deus quiser, vai ter vídeo, vai, ainda vai ter vídeos, né, de arquibancada. Quando voltar, obviamente, né? Hoje vamos falar sobre o jogo de ontem, 4x1 contra a União da Calera. E pra eu poder falar sobre o jogo de ontem, eu vou estar tendo a ajuda do OnFootball, o melhor que é o futebol do mundo. Então aproveita, baixa o futebol, porque lá você recebe notificação de tudo o meio. É, já tá o link aqui embaixo no vídeo, só pra vocês clicarem lá e baixarem, que fácil e simples. Mas antes, você que tá chegando aqui agora no canal, tá conhecendo o canal agora, não me conhece direito, já vai indo aqui embaixo, se inscrevendo no canal, pra você, e ativa o sininho, pra você ficar bem ligado aqui no canal, deixando notificação de todos os vídeos. e, é, ativa, deixa o like no vídeo, porque é muito importante. Deixa o vídeo que é muito importante pra gente, ver se vocês gostam desses vídeos assim, é isso. Agora vamos falar do jogo que eu tô enrolando demais. Bom, como eu disse, eu vou usar o OnFootball, o melhor que eu assiste de futebol do mundo. É, falando aqui de algumas coisas que pareceram bem legais aqui, vamos começar, é, pelas estatísticas. Não, o que você vai assistir não, vamos começar pra uma coisa que eu gosto muito. Uma coisa que eu gosto muito de ver aqui no OnFootball é o melhor jogador, e o melhor jogador foi votado como Arrascaeta, com 3.324 votos. E, em segundo, tem o Gabigol com 498 votos. Então, gente, lá no OnFootball tem como você votar pra poder o melhor jogador. Olha só, que legal, né? Então, se eu baixar o OnFootball, eu já falei pra você baixar o OnFootball, eu tô falando, cara, é incrível isso. Ó, Flamengo, 55,1%. E o União da Calera, eu acho que é isso. O União da Calera, 44,9% do posse de bola. Gols, 4 Flamengo, 1 pra eles, né? Ai, aquele resultado bom. Que eu falo sobre... Não, eu falo sobre os gols depois. Total de chutes, Flamengo, 28 chutes. E o União da Calera, 3. Olha só isso, 22 chutes contra 3. Sinistro, né? É, e o Tatiú direcionado é o gol. O União da Calera, 1, que foi o que eles fizeram. E o Flamengo, 11. Ou seja, 22, 11 por gol e 4 que foram gols. Gente, incrível isso. Eles põem notificação de todos os jogos depois, gente. É muito legal isso, eu acho muito legal. Quando você entra nessa matéria, eles mostram, tipo, os gols. Eles mostram todo o jogo que acontecer, os melhores momentos. Eu acho isso muito legal. A matéria aqui, ó. Flamengo, Cochila, mais goleia o La Calera e segue 100%. Cochila? Não entendi esse Cochila, não é o futebol. Vamos, ó. Depois você vai ter que me explicar melhor isso, hein? O Flamengo tá... O Flamengo no grupo D, que é o grupo G. Como lenda, é o grupo G. Está lá em cima, né, gente? O Flamengo já ganhou os dois aí, os dois jogos. Tá, então já tá... É muito bom, né? Primeiro gol do Gabi, vamos lá, vamos ver por quê. É, eu gosto de videogame, pois. E, né, foi do nosso trio, não foi? Foi o Bruno Henrique deu pro Arrasca. Bruno Henrique deu pro Arrasca, o Arrasca deu pro Gabi. Gol, o nosso trio, né? Seria de 2019, 100 saudades. Bom, esse aqui foi o segundo gol. O gol do Arrascaeta, nosso craque. É... O que vamos dizer, foi um golaço, né? A Fedor, eu acho que aí, tá incrível, né, gente? Também te amo. Ele é um craque, gente. Jesus. Galera, eu sei que vocês já viram todos os gols do jogo de ontem. Mas, eu acho que um gol que vocês precisam ver agora é o gol do Pedro. Que esse gol aqui tem que ser repetido muitas vezes. A gente vai começar com esse passo do Vitinho, né? Olha. Um... Um... Dois... Nossa senhora! Um deboche isso aqui. Um deboche. Olha. É um deboche, pessoal, gente. Que isso? Esse gol aqui, ó. Foi um golaço. Flamengo foi aos seis pontos. E continuou líder e isolado do grupo G. A LDU tem quatro. Terça-feira, o Flamengo vai jogar contra a LDU. Que foi os únicos times que ainda não se enfrentaram ainda. O Flamengo e a LDU ainda não se enfrentaram. E os velhos e a União e a galera ainda não se enfrentaram. E aí, eles vão disputar na terça. Sei que todo mundo tá tenso pra próxima terça. É... Que é um jogo importante. Eu concordo com vocês. É um jogo importante. Mas sábado também é um jogo importante. Semifinal do Carioca. Então, é... Agora é só torcer pra mim continuar jogando bem como tava jogando antes, né? Jogar com raça. E ganhar aí contra o Volta Redonda. E depois, se eu quiser, a gente ganha também do LDU. Então é isso, gente. Esse foi o pós-jogo. Depois de muito tempo, né? Eu voltei aqui pra fazer pós-jogo pra vocês. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Não ajuda a deixar o like aí no vídeo, porque é muito importante. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você for inscrito há muito tempo, dá uma olhada aí no seu sininho. Ativa o sininho e ativa novamente. Porque em muitas pessoas o sininho foi desativado por conta da atualização do YouTube. Dá uma olhada no seu sininho e ativa novamente, beleza? Então, é isso. Um beijo. E... Juntos uma nação! 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 Juntos uma nação!